Santa Catarina, o Salgueiro fez um gol no finalzinho, empatou com o Cristiúma e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Veja, o primeiro jogo tinha sido 0x0 e o Fábio Ferreira faz 1x0 para o Cristiúma, que parecia sobrando no confronto. Mas como empatou em 0x0, o time do Salgueiro, se fizesse o empate e fez, se classificaria.